Zezé, hoje é dia de samba e eu queria saber, em 2023, qual é a escola que leva o carnaval? Uma cidade independente de Padre Miguel, primeiro lugar, segundo lugar Mangueira, assim, porque são as escolas do coração, Tijuca, Padre Miguel é assim de origem. Depois eu me apaixonei pela Mangueira e depois eu morei muito tempo na Tijuca, então eu tenho uma relação também e a única escola que eu desfilei foi Unidos da Tijuca. Então eu tenho uma relação com essas três escolas. E de todos esses carnavais que você já participou, você tem alguma lembrança, assim, inesquecível? A Unidos da Tijuca que homenageou o Fala Bela, o Miguel Fala Bela, e a gente desfilou junto com ele, cantando o enredo dele. Eu lembro, assim, de um camarote, que foi, assim, dos primeiros que eu fui. Não tenho isso até hoje, por exemplo, eu fui descansar um pouquinho de tarde antes de vir, não consegui. Fico numa excitação, porque não é um carnaval de rua, de bloco, que você tá pulando e tal, você vai ver coisas lindas. Espetáculo, né? Você vai ver vários espetáculos, né? Hoje a gente tem que ver espetáculo até de manhã, né? E o que você traz na sua bolsa, que não pode faltar num dia de sapucaí? Celular. Tirar foto. Então bora fazer essa foto agora. Vambora.